Eu vi um filme há pouco tempo e um filme não, é um filme, eu posso falar né, Jack Richard, o primeiro filme de 2014, o vilão, ele usa um Dracob, né, o russo. Ah, o Dragon 9, né? Dragon 9. E já usou, o que você acha? Não, não usei não, esse fuzil fez estrago aí, né, é bom. É bem respeitado. É bem respeitado lá. Dragon 9, se não me engano, quem usou, não, o Zatsev usou Mozinagan, né, quem usava o Dragon 9, sabe quem era? O tal do Jubá lá. Qual o conflito? Lá no Iraque. No Iraque. O Jubá. Se não me engano, Na própria cena do filme do Sniper americano... O cara tá usando o Dragon 9, né? Ah, é? O vilão. O outro Sniper, o terrorista. Que ele mata no... Lembrei, lembrei, tô lembrando aqui. Por que eu vou te falar, eu adoro esse filme, cara. Eu já vi esse filme... Meu primeiro filme sobre tiro de precisão, que eu fiquei doido quando vi, foi... Porra, cara. Eu era criança. O Dia do Chacal. É o que o filme inteiro é a disputa entre dois? Não. O... O... O Chacal, né? É baseado no livro de Frederic Forsyth, né? O Dia do Chacal. É um cara que ele vai matar o presidente francês, Charles de Gaulle. E aí, ele monta um fuzil, um fuzil modular que ele... Ele projeta ali. E aí, ele vai pro campo treinar com aquele fuzil. E aí, ele bota lá uma melancia, né? Lembrei. Aí, ele enrola assim o fuzil, uma correia na árvore, coloca e vai regulando. E eu, caramba, que espetáculo. Eu leio esse filme, cara. E aí, depois eu vi aquele filme com o Robert De Niro e o Christopher Walken, né? O Franco Atirador, que eu fui ver o filme porque eu queria ver o cara se atirar de precisão. Aí, caçava viado lá. E no Vietnã mesmo, na guerra lá, ele não usa o fuzil, né? Mas, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Franco Atirador. Foi naquele filme. Se eu não me engano, era de 78. Esses filmes aí, tu acha que talvez o Sniper americano seja mais preciso? Mais realista ali? Eu acho que sim. Agora, tem coisas que acontecem naquele filme ali. É a tal da licença poética, né? Eu duvido muito que um operador daquele nível vá ficar falando com a mulher no celular ali, enquanto tá em posição de tiro. Fiquei dali. Fiquei puto com aquela porra. É a romantização daquela... Mas é a licença poética, né? A gente entende, né? Se você fizer um filme aí com o Assombroso, vai botar o Assombroso lá, falando com a Sônia, falando com as meninas.